Oi, oi gente! Tudo bem? Então, não reparem a bagunça do meu quarto Mas o propósito do vídeo é esse Arrumando o meu quarto A gente tá muito bagunçado Tô até com vergonha de gravar esse vídeo Mas, vim gravar para vocês Mas antes do vídeo começar Não se esqueça de ir lá no meu Instagram Uma princesa muito louca Deixa o seu like E se inscreva aqui no meu canal Então bora lá, gente Eu tenho que arrumar Minha cama, que tá bem bagunçada O meu uniforme tá aqui jogado Eu também tenho que tirar Essas roupas que estão ali Aqui E eu também vou arrumar A minha penteadeira Então é tipo isso Que eu tenho que arrumar Não é tanta coisa, mas pode demorar um pouquinho Então é isso, gente Eu vou começar arrumando a cama Que eu acho que vai ser mais fácil Gente, vou começar tirando Começar tirando O meu uniforme daqui Tem um brinco aqui também E quando eu arrumo a minha cama Eu gosto de tirar todas as almofadas Os bichinhos Eu tapo no chão Porque aí Fica Tem um saquinho de máscara Aqui Pra ser uma noção Aí eu tiro os bichinhos Aí Eu deixo Tem um palito de pirulito Que eu tava comendo Gente Parece que tá arrumado Mas não tá Não tá mesmo Então é isso, gente Vou forrar esse lençol aqui E depois o outro Já forrei os dois lençóis Então agora eu arrasto Minha cama de volta Foi Agora eu vou começar A botar as almofadas Você está morto para mim Porque o que você disse para mim Você está morto para mim Você está morto para mim E agora você está morto para mim Você está morto para mim Você era uma amiga para mim Mas eu me deixei de dormir E agora você está morto para mim Você está morto para mim Porque o que você disse para mim Você está morto para mim Você está morto para mim E agora você está morto para mim Você está morto para mim Você está morto para mim Mas eu me deixei de dormir And now you're dead to me It's you and me, it's what you need I got it, I got it now I got it, I got it, I got it now I got it, I got it, I got it now I got it, I got it now I got it, I got it now You're not the one When it's said and done It's okay baby, nothing really lasts forever But now let's run Towards the side Think it'd be better If you don't let me Don't let me, don't let me Don't let me go While you make my heart get faster Let me get close Just take my hand baby Let's lose control Even if it's at his last I got it, I got it now I got it, I got it now I got it, I got it now 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 Tchau, tchau. Gente, então, agora eu tô aqui dublando pra vocês, porque a internet meio que caiu aqui de em casa, então eu tô gravando pra vocês, tô falando aqui com vocês, é isso. Gente, já arrumei a maioria do quarto, e por que que a minha lancheira tava com doce, com máscara? Por quê? Foi porque, tipo assim, a bolsa que tava com esses trecos, isso aqui, ó, pra aí eu vou pegar pra vocês verem. Essa máscara, gente, eu tô pegando aqui porque ela tá limpa, tá? Eu não usei ela no passeio, não foi necessário. E com papel de bala, a bala, no caso, vou botar comigo agora, porque foi a bolsa que eu levei pro passeio. Então, por isso, galera, que ela tava assim. Esse foi o motivo. Gente, tô narrando aqui pra vocês mais uma vez. Tava agora arrumando a penteadeira, porque a internet ainda não voltou. Mas então eu vou dublar o que eu tô fazendo. Agora eu tô pegando essa caixa de um chinelo que eu tinha ganhado e guardei. Essa mochila eu tinha levado pra casa das minhas avós, então tava cheia de coisa que eu tava usando. Cheia de papel, tinha folha de desenho, tinha borracha, tinha esmalte, que a minha amiguinha tava lá. Então é isso, gente. Gente, já arrumei o quarto todo. Eu arrumei ali, fiz tudo direitinho já, até arrumei o material pra segunda. Botei no uniforme o sexto, botei tudo no cabide, arrumei a cama. E é isso, gente. Então agora eu vou dar um geral pra vocês, pra vocês verem como ficou. Gente, olha aí a minha cama, super arrumadinha. Todas almoçadas, bichinhos, tava muito bonitinho, gente. Olha, aqui tá minha penteadeira. Eu fiz esse cantinho pra mim, tem pedras, tem esmalte, tem minhas cartas, tem meu cubo mágico. Tem várias coisinhas. Aqui tá bem arrumadinho também, eu gostei. Aqui tem alguns perfumes, produtos de cabelo. Aqui tem os cordões, os óculos e alguns outros produtinhos. Aí agora eu tô aqui mostrando pra vocês. Tá aí as roupas que eu botei no cabide. Eu botei um casaco, uma calça, que eles estavam limpos. Botei a mochilinha ali também. Então, gente, foi isso. Espero que tenham gostado. Gente, eu só não dei uma arrumadinha tão boa aqui. Mas é porque, tipo assim, isso aqui não tá tão bagunçado. Tá assim. Gente, não tá bagunçado. Só tem máscara aqui. Esse traquinha aqui. Os que são grandes, parece que tá tudo bagunçado. E tem coisinhas arrumadas embaixo. Mas parece que tá bagunçado. Mas não tá tão bagunçado assim. Parece que tá arrumado, ó. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Tchau!